E aí galerinha, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Revol Play. Bom, eu vim trazer os 10 melhores jogos MMORPG para Android. Depois de tantos pedidos, que na verdade foi só um ou dois mais, né? Tá, tamo aí, tamo aí. Então eu vim trazer esses jogos aqui pra vocês. Então sem mais delongas, bora lá! Bom, pra começar aqui temos Order e Chaus. Bom, não sei se é Chaus que falo se é caos, mas enfim eu vou falar Chaus, porque eu sou burro mesmo, é isso. Bom, Order e Chaus Online foi um dos primeiros jogos do gênero a surgir para o Android. Desenvolvido pela Gameloft, o jogo se parece com o clássico MMORPG, que eu também sei falar o nome. É o World of Warcraft. São 5 raças diferentes para os jogadores escolherem em um mundo repleto de masmorras cheias de inimigos. O mapa também é similar ao World of Warcraft, com pequenos continentes separados pelo mar, onde cada um tem o seu próprio clima, ambientação e ameaças. Então é bem legal galera, é bem parecido assim com... Não vou falar bem parecido com o World of Warcraft, mas é assim, a paisagem, o estilo do jogo foi baseado bastante no World of Warcraft. A Vabel Online é um ótimo MMORPG. Com visual de anime e gráficos muito bonitos, o game também surpreende pela quantidade de classes. São 35 no total. Cara, são 35 classes para você escolher. São muitas, muitas classes. E para todos os gostos, os gráficos e as animações são bastante satisfatórias. Para quem curte RPG estilo anime, este com certeza vai te agradar. Arcane Legends Com uma identidade visual que parece ter sido retirada de um filme da Pixar, Arcane Legends é um game de MMORPG focado na história e na interação entre jogadores. O principal fator é que cada classe não consegue sobreviver sozinho. Então você precisa se aliar a um amigo seu ou outros jogadores para sobreviver. Acho que todos os jogos online são tipo uma rede social, né? Vamos dizer assim. Pois se cria um vínculo entre os jogadores. Um ajudando o outro e isso é muito legal. E eu quando jogava MMORPG, eu jogava Cabal, eu, cara, fiz amizades assim que eu levo até hoje. Já faz mais de 3 anos. Então é muito tempo. E isso é o que eu acho legal, assim, nos jogos online. Esta interação. Então é muito legal, baixe aí, chama seus amigos para jogar, faz novas amizades e é isso aí, cara. Bom, seguindo aqui, temos o tão famoso game Ragnarok. Que eu falo Ragnarok. Eu sou burro mesmo. Eu falo assim, você é fã de Ragnarok? E fala isso que eu não falo errado. Desculpa. Eu sou burro mesmo. Foi mal. Bom, agora o game está disponível para Android. E os gráficos, os sprites, são tudo idênticos ao clássico. Dá até uma certa nostalgia. Os cenários, o estilo do jogo e tudo se manteve nesta versão para Android. Então se você curte jogos desse estilo e ainda não jogou Ragnarok, baixe já que garanto que você vai se surpreender com este MMORPG. Dark Legends. Dark Legends. O personagem principal é um vampiro que sai encaçada a todas as criaturas das trevas que existem, com objetivos vingativos. O protagonista tem de eliminar todas as criaturas que são culpadas por terem o tornado um vampiro e perdido sua humanidade. Cara, eu sou muito fã de jogos desse estilo. Com aqueles cenários sombrios, caveiras, sangue, tá ligado? Morte. É, eu preciso de um psicólogo mesmo. Bom, a história e o jogo em geral te deixam envolvido. E viciado. No bom sentido, lógico, né? Os gráficos são bonitos e a jogabilidade é muito boa. Se você, assim como eu, curte jogos desse estilo, eu sugiro que você procure um psicólogo também. É, mas tá precisando. Bom, esse jogo é muito legal e com certeza você vai gostar. Vale a pena baixar. Soulcraft Os humanos estão prestes a descobrir o segredo da vida eterna. Os anjos e os demônios fizeram um pacto para que o apocalipse se materialize no mundo real. Para combater e vencer os humanos e manter intacto o ciclo da vida. Bom, acho que eu já trouxe esse jogo aqui para vocês nos jogos online. Que eu vou estar deixando o link aqui. Eu falei um pouquinho sobre Soulcraft. É um ótimo jogo. Bom, galera, esse jogo é simplesmente espetacular. Os gráficos e a jogabilidade. Os cenários. Isso é lindo. É o melhor RPG que você tem que jogar. Com certeza é um dos melhores RPG desta lista. Se você quer um jogo viciante, eu sugiro que baixe Soulcraft agora. Mas espero acabar o vídeo, tá? Que ainda tem muitos jogos incríveis para vocês. Joey Devers' Lonely Wolf. O nome é muito comprido, então vamos falar só Lonely Wolf, né? Vocês já vão saber. O nome dele é esse daí, que está aparecendo na tela. Galera, esse tem aquele tipo de game que, enquanto você está jogando, Você fica, tipo, admirando os gráficos e as músicas envolventes de fundo. Bom, Lonely Wolf tem cenários espetaculares e monstros assustadores, como um bom jogo RPG. A jogabilidade é ótima. Não deixa a desejar. Então, vale muito a pena jogar. E seguindo aqui, temos crítica. Bom, esse é aquele tipo de game que você sente adrenalina nas veias. Com um gráfico bastante trabalhado e com uma jogabilidade ótima, Esse game vai agradar a todos os fãs de MMORPG. O level máximo é 70, ou 75. E você enfrenta vários monstros diferentes ao decorrer do game. Se você gosta de pancadaria e monstros voando para tudo que é lado, A crítica é o game para você. Dungeons Crysis Eu não sei se é assim que fala, mas vou falar Crysis porque fica mais bonito. Então é isso. Com um gráfico meio cartoon, este game é simplesmente viciante e envolvente. Eu amo os jogos desse estilo gráfico. Então, se você está procurando um RPG nesse estilo, Você não pode deixar de testar Dungeons Crysis. As músicas são tão envolventes que dá até para se emocionar em algumas partes. É sério, dá para se emocionar mesmo. Os monstros e as criaturas sobrenaturais que você enfrenta pelo caminho são incríveis. Você monta torres e se equipa. E cara, eu simplesmente amo jogos assim, cara. Eu amo jogos desse estilo. Então, Estratégia com RPG e... Bom, não vou nem falar nada, né. Infelizmente não é online. Esse é a parte triste. Mas... Quis trazer aqui para vocês verem. Porque eu simplesmente viciei nesses jogos, cara. E daí eu quero viciar vocês também. Porque eu sou assim. Eu sou muito legal. Rays of Darkness Bom, o que dizer desse game? É simplesmente foda. Os gráficos, as paisagens, os cenários, a jogabilidade... Só tenho uma coisa para dizer para vocês. Se você assistiu esse vídeo até aqui, e até agora nem o MMORPG te agradou... Desse com certeza você vai gostar. Os boss, os monstros, os sangros, os inquelados... Esse jogo me surpreendeu. Muito, bastante mesmo. É magnífico, cara. É muito viciante. Baixem que eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, galerinha. Então esse é o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Mas eu tenho uma notícia boa assim para vocês. É... Eu esqueci o que era. Bom, é... Aqui no vídeo eu falei nove praticamente. Porque um deles não é online. Então, né? Como eu sou uma pessoa aqui de palavra. Eu falei que era dez. Mas eu falei nove aqui. Então, aqui se vocês entrar no site. Vai ter mais cinco jogos MMORPG incríveis para vocês. São cinco aí a mais. Um bônus aí para vocês. Então é só acessar o site. www.evilplay.com E lá vocês vão achar essa matéria completa. E vai ter lá mais cinco jogos para vocês, ok? Bom, você já sabe o que fazer, né? Se gostou, dá joinha. Compartilhe em suas redes sociais para ajudar o canal a crescer. Deixa aí um comentário, cara. Pergunta que vídeo que você quer. Que eu garanto que eu vou demorar menos para fazer vídeo. Garanto mesmo. Compartilhe no seu Facebook. Chama seus amiguinhos para assistir os nossos vídeos. E eu não sei o que é o próximo. Resulta, eu já não tô bem. Um grande abraço. E valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho